Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. Inauguração do Volubi Gastro Bar da cidade de Amarosa. Um parceiro desse novo empreendimento, Thiago Peixoto. Muito bom, né? O movimento da economia local, Thiago. Boa noite, pessoal. Muito bom, muito fantástico. Amarosa, há muito tempo, acho que já cabia um bar desse nível. Thiago está de parabéns com essa visão de montar esse bar diferente, aqui com uma moda mais requintado, atraente, um bar fantástico. A quantidade de gente que tem aqui na inauguração diz tudo. É plena quinta-feira. É plena quinta-feira, amanhã todo mundo trabalha, um monte de criança, ambiente familiar, tudo sossegado. Fantástico, fantástico. Movimentar a economia, não só do ponto de vista de entrar em renda no município, mas também ter emprego na população. Ah, sim, com certeza. Você pode ver a quantidade de caçons que tem aqui, né? Atendendo, para atender todo esse público. Vem gente de fora para cá, gastar dinheiro aqui também na nossa cidade, que é muito importante. Movimenta, com certeza, como você falou, toda a economia da gente, né? É muito bom isso. Você que é de uma empresa de internet, provedor de internet da região, é claro que neste momento de crise, quanto mais investir, melhor. Tiago fez isso aqui hoje. Exato. Parabéns a ele por não ter o medo, porque muita gente não se fala de recessão dessa crise. Muita gente se segura. E aí eu acredito que, de fato, a crise acontece. Mas ele, arrojado, foi, fez os investimentos, meteu a cara mesmo nessa mudança de ramo dele, que era do ramo de tecnologia, de celular. É um ramo completamente diferente dele, mas investiu e está dando certo. Prova que outras pessoas podem investir também e dá certo. A crise, eu acho que existe para quem tem medo. e quem não tem medo de ir em frente, de batalhar, de buscar, não tem crise. Está beleza. Falei, Tiago, obrigado e boa sorte. Eu que agradeço, tudo de bom. E aí eu acho que é o 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 que Obrigado.